E aí galera, estou aqui na academia, preciso da ajuda de vocês, estou indeciso para escolher a minha próxima música para a minha entrada, a minha próxima luta, então manda aí a sugestão de vocês e vou dar uma olhada. O que é isso, galera? Eu pedi para a ajuda de escolher a minha próxima música de walk-in, então se você tiver uma ideia, uma boa música de walk-in, manda para mim, ok? Eu vou dar uma olhada, obrigado. E aí meus amigos, tudo bom? Então, vou fazer mais um apelo para vocês, daqui a pouco às 8 horas da Irlanda, vou estar entrando online para jogar no PS4, se você quiser jogar comigo, arrasta para cima, vai no meu tweet, me dá essa força lá, você pode conversar comigo, eu vou responder as perguntas lá e vai ser bacana, você vai jogar comigo, eu posso responder perguntas, vai ser uma live e eu jogando online no mesmo tempo, valeu? Então, se você quiser me dar essa moral aí, fala no meu tweet, arrasta para cima e joga comigo, conversa comigo, valeu? Aí, para a galera que está interessada, dá para saber o que eu como, como que eu perco peso, pepino, pimentão daquele vermelho, amarelo e verde e um salmãozinho, pouquinho de arroz e abacate, tudo medido conforme o meu nutricionista mandou, né? E aí ó, e o peso está descendo Muito bom, obrigado meu amigo por esse dono, é realmente bom, ajuda muito E a dietinha está saindo, salmãozinho, vegetal embaixo, brócolis embaixo do salmão, tem cogumelo, então os tomatinhos aqui, alho, cebola, molho de soia, agora vai para o forno, daqui a pouco vai até comer, salmãozinho! E aí galerinha, tudo bom? Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão ver isso, mas estou passando aqui para falar para vocês que tem vídeo novo no meu canal do YouTube Se vocês puderem dar uma curtida lá, dar uma olhada, se inscrever no canal, eu vou estar tentando postar toda semana aí um videozinho do meu treino, agora quando eu estou indo para Las Vegas semana que vem Ainda tem mais alguns vídeos que eu gravei no passado aqui na Irlanda e eu vou tentar postar semana que vem, né? Tem mais uns dois vídeos E eu vou tentar mostrar minha rotina em Vegas também, na semana da luta, né? E tudo mais Então se você quiser se inscrever no canal, você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo comigo aí, semana da luta e tudo mais, valeu? É só arrastar para cima aí e se inscrever no canal, valeu? Tamo junto, um abraço, obrigado! Então, vamos tentar recuperar um pouco agora no flotamento, relaxar e recuperar o corpo Eu estou aqui em Dublin agora, para o meu barbeiro favorito, vamos ver o que vai acontecer Oi, Brasil! Eu vou tomar um bom cabelo agora, vamos ver o que vai acontecer Fiu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí